O que é o brasileiro? Você, entre aspas, não é uma pessoa segura. Segurança é igual casa própria. E pessoas que têm um perfil de investimento, de serem investidoras, elas têm um outro olhar totalmente diferente para o dinheiro. E isso gera muita controvérsia. Eu estava na mesa, por exemplo, esse final de semana, o Maurício ali, estava eu, o Beto e o Fabinho. E aí eu falei para o Fabinho, eu falei, Fabinho, eu vou vender a minha casa de São Brinário do Campo, porque eu não vou ficar com um monte de casa, entendeu? Não vou ficar aqui em São Caetano, eu tenho casa na praia, eu tenho casa em Campos do Jordão, eu fico com um monte de dinheiro parado. Em Campos do Jordão, acho que faz cinco meses que eu não vou. Eu tenho uma casa lá em 2.900 metros quadrados, com quadras de tênis, o caramba, quatro. A academia, acho que faz mais de cinco meses que eu não vou lá. Aí ele, não, porque casa é o melhor investimento. Casa é isso. Me empresta a chave, Renan. Não, não, casa é o melhor investimento, tal, tudo. Ou seja, o brasileiro ainda tem aquela visão patrimonialista. Patrimônio, patrimonialista. Como é que você enxerga isso? E se você acredita que essa visão será alterada a longo prazo com uma educação financeira correta? Entendendo, por exemplo, que nos Estados Unidos é muito comum uma pessoa alugar uma casa, entendeu? A pessoa pode fazer uma hipoteca, pagar em 50 anos com um juro simbólico. Aqui o cara financia na Caixa Econômica Federal, ele paga duas casas. Exatamente. Ele aluga, ele financia em 20 anos, ele paga duas casas. Mas ele está feliz, porque ele está na casa própria dele, está pagando uma prestação e ele faz a seguinte conta. Não, mas eu poderia estar pagando um aluguel. Então, por exemplo, eu pago cinco mil reais de prestação, mas dois mil só seria o aluguel. Eu estou pagando cinco pela minha casa. Mas ele esqueceu que ele deu uma baita de uma entrada, que ele vai pagar isso por muitos anos. Eu queria que você abrisse a mente da galera, porque a gente tem um público muito jovem, para que eles consigam enxergar o quanto isso pode ser, vamos assim, tacanho, você ter essa cultura de, não, compra, financia a sua casa, pague em 20 anos, porque aí você é uma pessoa segura. Eu acho que tem muito uma questão geracional. Então, até para o meu pai, que é um grande investidor, quando ele casou, enfim, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma casa para a minha avó, tirar a minha avó do cortiço, ter uma vida digna, enfim. Então, é da cultura do brasileiro. Você ter ali o seu pedacinho de chão, você cresceu na vida sem ter a sua casa própria, para os seus filhos, etc. Mas eu acho que você mesmo já deu a resposta. Taxa de juros. O brasileiro está acostumado, culturalmente, a uma taxa de juros alta. Então, você está acostumado a pagar juros. Eu preciso de uma casa, eu não tenho como pagar à vista, eu vou ter que pagar juros. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar para pagar juros, para pagar imposto e para pagar juros da minha casa própria. Então, hoje é uma mudança cultural dessa nova geração, que é muito fruto também da economia compartilhada. Então, hoje você não precisa de um carro, você tem Uber. Claro que hoje está mais caro, enfim, mas você não precisa hoje. Antigamente, você precisava, se você quisesse se deslocar com o maior conforto. Hoje em dia, você tem Uber. Hoje em dia, você tem o iFood. Então, hoje em dia, você aluga uma casa muito mais facilmente do que você alugava até 10 anos atrás, por exemplo. Então, essa geração, inclusive uma das reclamações da indústria automotiva, os jovens não querem mais tirar carteira de motorista. Para quê? Eu pego ali o Uber, vou de ônibus, vou de táxi, não tem problema, eu pego uma carona com meu amigo. É verdade, meu filho tem 23 anos de idade e está tirando a carta de motorista agora. Hoje existe... Porque a Uber a vida inteira atendeu ele. Existe um desapego maior. Então, essa geração já nasceu com Uber bombando, com iFood. Então, eu estava doido para tirar a minha carta. Exatamente. Era um sinônimo de quê? De, pô, venci na vida, comprei um carro com 18 anos. Conquista. Exatamente. É igual você comprar um anel quando vai casar. Você sabe que isso foi uma coisa criada pelo marketing da indústria de anéis, de diamantes, enfim. Pô, você que é um cara que vai casar, você tem que dar um anel para a sua esposa. Tem que ser cinco vezes o seu salário. Tem toda uma métrica. Um encanto em relação a isso. Então, essa geração já cresceu diferente com essa economia compartilhada. E hoje, eles não ligam para carro. Eles ligam para experiências. Então, eles querem viajar. Eles querem trabalhar num lugar legal em que eles se identifiquem. Pô, eu quero fazer dinheiro, mas eu não quero fazer dinheiro trabalhando para um otário. Entendeu? Eu quero trabalhar num lugar em que eu me sinta parte daquele lugar, em que eu sinta que tem um propósito. Então, eu acho que é muito uma questão geracional que gera uma pegada forte lá fora, muito por conta da taxa de juros também. Você tem um incentivo maior dessas coisas, dessas inovações acontecerem. E agora, está chegando por aqui também. Então, acho que esse é um dos grandes motivos que eu vejo muito pelos jovens, muito pelo que a gente vive agora. Que bom. Você tem imóveis? Não tenho. Não tenho.